Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem com a graça de Deus. Pessoal, a nossa aula de hoje vai ser o passo a passo dessas galinhas porta-ovo feitas com pote de margarina de 1kg. Espero que vocês gostem de mais essa aula, deixe seu joinha, seu comentário que é muito importante para o crescimento do canal. Você que não for inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações para vocês não perder nenhum vídeo quando eu venha postar aqui. Na verdade eu tenho o passo a passo aqui no canal, só que foi no início. E como a imagem ficou muito boa, eu quis trazer novamente para vocês e aí eu também modifiquei algumas coisas aqui. Então essa vai ser a nossa aulinha de hoje. Ela cabe aqui 11 ovos, dá para vocês estar aí colocando e eu espero que vocês gostem. Agora vamos lá a nossa lista de materiais e em seguida o nosso passo a passo. Vamos à lista de materiais. Eu vou precisar da linha amarelo ouro. A amarelo ouro a gente vai usar só para fazer o bico. É bem pouquinho. A linha branca que eu vou usar. Vou usar essa aqui também amarelo bebê. Vou usar uma cola para a gente colar o lacinho e os olhos. O isqueiro. Uma tesoura. Agulha 1,75. A linha é a linha de seda grossa do Tex 288. Aí vamos precisar também da linha vermelha. Um pouquinho de enchimento. Uma agulha de costura. Laços para decorar. O efeito que vocês quiserem. Esses aqui já tem o passo a passo no canal. Aí vamos precisar aqui ó. De um pote de margarina. De 1 kg. Aqui eu já limpei. E já fiz os furinhos aqui para a gente costurar. Ó. Esse pote aqui ó. Ele é de 1 kg. Tá vendo? Vocês lavam ele ó. Com a esponja para tirar aqui. Esse excesso aqui de tinta. Aí ele vai ficar assim branquinho. Aí vocês fazem os furinhos aí para a gente costurar. Então vocês os materiais. Eu vou tirar eles aqui. E volto para a gente começar. E não esquecendo que a gente vai precisar de um par de olhinho móvel. Então se vocês quiserem fazer com a linha. Vocês também podem fazer. Vamos começar aqui ó. O olhinho que eu falo é esse aqui ó. Que eu vou usar. Que a gente vai iniciar fazendo 6 correntinhas. 2, 4, 5, 6. Fecho na primeira com um ponto baixíssimo. A gente aqui vai fazer um quadrado de crochê. Faço 3 correntinhas. Entro aqui. E vou fazer 3 pontos altos. Contando aqui com as 2 correntinhas. Com as 3 correntinhas. Desse jeito. Faço 2 correntinhas. Venho e faço mais 3 pontos altos. Então a gente vai fazer 4 vezes essa repetição. Porque a gente vai fazer um quadrado. 2 correntinhas. 3 pontos altos. 2 correntinhas. 3 pontos altos. E mais 2 correntinhas. Venho aqui na terceira e fecho com um ponto baixíssimo. Vai fazendo assim ó. Formando um quadrado. Fiz o ponto baixíssimo. Aqui eu já vou subir 3 correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto alto. Aqui eu faço um ponto alto. No espaço aqui eu faço um, dois pontos altos. 2 correntinhas. Volto e repito. 2 pontos altos. A gente vai fechando. Tá vendo? Aí venho aqui e faço um ponto alto para cada ponto. Dentro aqui ó. Do espaço de 2 correntinhas. Eu vou fazer 2 pontos altos. 2 correntinhas. E 2 pontos altos. Tá ficando assim ó. Laço a minha linha. Venho. Aqueles 3 pontos altos que a gente fez. Eu faço um ponto alto para cada ponto. Aqui dentro, 2 pontos altos. 2 correntinhas. E 2 pontos altos. O nosso quadrado vai ficando fechado. E assim eu sigo ó. Aqui eu faço um ponto alto para cada ponto. Eu tô chegando aonde eu iniciei. Aqui eu faço 2 pontos altos. 2 correntinhas. E 2 pontos altos. Eu venho aqui na terceira. Fecho com um ponto baixíssimo. Tá vendo que vai se formando aqui o quadrado ó. A gente já tá na segunda carreira do quadrado. E aqui eu sigo. Faço aqui. 3 correntinhas. 1 ponto alto para cada ponto. Até a gente chegar. Aqui onde a gente fez as 2 correntinhas. A gente faz ponto alto. Chegou aqui no meu último ponto alto. Ó. Eu entro aqui. E aqui eu faço 2 pontos altos. 2 correntinhas. E volto e repito. 2 pontos altos. Laço a linha. E aqui eu venho fazendo ponto alto. Até chegar aqui no último. Chegou no espaço. Eu vou repetir de novo. 2 pontos altos. 2 correntinhas. E 2 pontos altos. E vai fechando o quadrado. Eu vou seguir aqui fazendo essa carreira. Quando chegar aqui onde eu iniciei. Aí eu volto com vocês. É só repetição. Cheguei aqui ó. No final da carreira. Onde eu vou vir na terceira correntinha. E fechar com 1 ponto baixíssimo. Tá vendo? Aí vai aumentando o quadrado. Aqui eu vou continuar. A gente já tá com 3 carreiras. Eu vou fazer mais 3 carreiras. Igual a essa aqui que a gente tá fazendo. Aonde é ponto alto a gente faz. Ponto alto. E aqui dentro do espacinho do leque. Aqui a gente vai fazer 2 pontos altos. 2 correntinhas. 2 pontos altos. Aí segue fazendo ponto alto. Pra cada ponto alto. Até eu ter aqui 6 carreiras. Quando eu tiver 6 carreiras. Aqui no caso agora eu vou fazer mais 3. Aí eu volto com vocês. Começo a repetição. Eu vou adiantar o meu aqui ó. Vai fazendo ponto alto aonde for ponto alto. Até chegar no espacinho. Chegou aqui no espacinho. A gente vai fazer o nosso leque de 2 pontos altos. 2 correntinhas. Volto e repete 2 pontos altos. Aí aqui a gente já segue fazendo ponto alto a cada ponto. E chegando lá no canto. A gente faz a mesma coisa. Então eu vou continuar aqui o meu. Totalizar minhas 6 carreiras. E eu volto com vocês. Cheguei aqui no final. Como eu falei pra vocês. Da minha 6ª carreira. Aqui a gente vai fechar com um ponto baixíssimo. Terceira correntinha. E agora a gente vai continuar. Só que agora. Aqui ó. Nos leques. A gente não vai fazer mais leques. A gente vai fazer somente os pontos altos fechados. Então aqui eu já faço as 3 correntinhas. Sigo aqui fazendo ponto alto. Até chegar lá no meio do leque. E agora a gente vai começar a subir. Fazendo ponto alto até chegar aqui. Chegou aqui ó. A gente vai fazer aqui dentro. 3 pontos altos. Porque aqui é os cantos. 3 pontos altos. Agora a gente segue fazendo. 1 ponto alto pra cada ponto. Quando chegar lá na outra lateral. A gente faz a mesma coisa. Faz 3 pontos altos. E segue. Fazendo os 4 lados assim ó. Fechado. Cheguei aqui no final da carreira ó. Fecho na terceira correntinha. Com o ponto baixíssimo. Tá vendo? E as laterais ficam assim fechadas. Aí já começa a subir ó. Agora a gente vai trabalhar assim. Até. Uma quantidade que. Você vê aí que tá bom. O seu pote ó. Você coloca aqui. Veja que a base fica certinha aqui ó. E você vai fazendo carreira. E vai medindo ó. Até chegar aqui. Se você quiser trocar a cor. Você vê. Mais ou menos quando chegar no meio. Se você quiser trocar. Você corta o fio. E troca a cor. Se não você continua. Eu vou fazer aqui 13 carreiras. E vou ver. Com as minhas 13 carreiras. Eu vou fazer. O restante. Pra completar aqui. Com a linha branca. Então vou continuar o meu aqui. Contando com essa aqui do início. Eu vou fazer aqui. 13 carreiras. Aí no final. Eu falo pra vocês. Quantas carreiras eu fiz. Porque aí vocês podem precisar de mais ou menos. Então vocês vão fazendo aí. E vai medindo. Agora somente ponto alto. Pra cada ponto alto. Finalizando uma carreira. E começando outra. Eu vou seguir o meu aqui. E já volto com vocês. Chegou aqui na curva. É um ponto alto. Pagado a ponto alto. Não vai ter mais. Aumento nem diminuição. Até a quantidade desejada. Seguei aqui fazendo as minhas carreiras. E volto com vocês. Aqui como eu falei pra vocês. Eu já fiz aqui. 13 carreiras. Eu coloquei aqui. Pra vocês verem. E agora eu vou cortar o fio. E eu vou fazer aqui ó. Mais duas carreiras com a linha branca. Se precisar de fazer três. Eu faço três. Mas eu vou fazer mais duas. Aí eu vou colocar aqui de novo. E vou ver. Se vai precisar três ou não. Aí no final. Eu digo a vocês. Quantas carreiras eu fiz. Aí vocês façam isso. Vocês vão fazendo. E vão medindo. E aí vocês vão saber. E quantas carreiras vocês vão precisar. Porque a tensão de ponto. Pode ser diferente. Aqui eu vou fazer. Igual a essas. Que eu acabei de fazer. Vou só prender aqui a minha linha. E vou fazer. Duas carreiras. Com a linha branca. Cheguei aqui no final da carreira. Já fechei. Com um ponto baixíssimo. Na terceira correntinha. E aqui ó. Fez duas carreiras. Com a linha branca. Então o autor daqui. Tá com quinze carreiras. Eu não vou mais fazer. Porque aqui já tá bom pra mim. O que eu quero quando costurar aqui ó. Ela fica bem. Puxadinho assim ó. Então até aqui já tá bom. Aí eu vou aproveitar. E vou já. Deixar aqui um pedaço de linha. Pra gente fazer a costura. Corta aqui ó. E já deixa. Pra costurar. Agora que vamos fazer a cabeça. Vou fazer aqui seis correntinhas. Fecho aqui na primeira com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. E contando com as três correntinhas. Eu vou trabalhar aqui dentro. Vinte pontos altos. Feito aqui ó. Os vinte pontos altos. Fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. E vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto. A gente vai continuar aqui com vinte pontos altos. E eu vou fazer um total de seis carreiras. Finalizando uma e começando outra. Contando com essas duas aqui ó. Primeira e a segunda. Fazendo somente um ponto alto pra cada ponto. Só repetição. Eu vou fazer aqui seis carreiras. Aí eu volto com vocês. Fiz aqui ó. Seis carreiras com a linha branca. Aí agora eu vou fazer duas carreiras. Com essa linha aqui que a gente fez o corpinho. Entro aqui. Faz três correntinhas. Já vou esconder nessa linha. Vou fazendo aqui um ponto alto pra cada ponto. Quando tiver faltando aqui. Seis pontos pra fechar a minha carreira. Aí eu não fecho. Eu já volto. Fazendo a minha última carreira. Vou fazendo aqui um ponto alto pra cada ponto. Vou dando a volta. Quando tiver faltando aqui seis pontos. Aí eu volto. Cheguei aqui ó. Tá faltando seis pontos pra fechar. Aí a gente não vai fechar. Vai fazer três correntinhas. E voltar fazendo um ponto alto pra cada ponto. Chegando no final da carreira. A gente já corta. A nossa linha. E deixa já um pedaço de linha. Que a gente já usa pra fazer a costura. Ficou assim. Aí aqui a gente vai fazer assim ó. A gente vai apertar aqui. Pra ficar bem igualzinho aqui ó. E aqui a gente vai subir. Pra começar a fazer a parte de cima da cabeça. Então vou entrar aqui ó. Vem nessa direção aqui. Vou entrar aqui nesse ponto aqui. E vou prender aqui a minha linha vermelha. Prendi aqui ó. Aqui eu vou entrar. Faço três correntinhas. Volto no mesmo lugar. E faço aqui. Dois pontos altos. Vou aqui mais na frente. Laço o ponto. Faço um ponto baixo. No mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo. Eu subo três correntinhas. Volto. Faço dois pontos altos. Eu vou aqui ó. Pego um pouquinho aqui do ponto. Desse lado. E desço. E faço um ponto baixo. E vou fazer de novo. Três correntinhas. Entro aqui. Faço dois pontos altos. Vem aqui no ponto. Faço um ponto baixo. E faço de novo. Três correntinhas. Volto. Faço aqui três pontos altos. Feito os dois pontos altos. Contando com as três correntinhas. São três pontos altos. Eu venho aqui no ponto. E aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Se for uma correntinha eu vou cortar aqui. E vou queimar. Assim. Agora a gente vai fazer o pico. Vem aqui ó. No ponto seguinte. Faço aqui ó. Fendo aqui a minha linha. Entro. Faço aqui três correntinhas. Laço. Faço aqui ó. Um ponto alto. Faço três correntinhas. Venho aqui ó. Pego essas duas laçadinhas aqui do ponto. E faço um ponto baixo. Aí agora eu faço três correntinhas. Venho aqui. Laço. E fecho com um ponto baixíssimo. Assim ó. Aí aqui eu vou cortar e queimar. Aqui ó. Já arrematei. Agora eu venho aqui embaixo do bico ó. Eu entro aqui. Laço a minha linha aqui. Eu vou fazer três correntinhas. E entro no mesmo lugar. Agora eu vou fazer aqui ó. Dois pontos altos. Faço três correntinhas. Volto no mesmo lugar. E faço aqui um ponto baixíssimo. Fica assim ó. Aí eu vou cortar e queimar. Aqui eu já cortei. Já queimei. Agora aqui eu vou só encher. Cola os dois olhinhos. E vou reservar. E a gente vai fazer agora. As duas asas. E o rabinho. Enche ó. Aí cola um olhinho aqui do lado. E outro aqui. Vamos fazer agora a asa. Ó. Que a gente reserva ó. Pulei aqui. E vai fazer a asa. Na verdade a gente vai precisar de três. Só que são iguais. Por isso que eu já adiantei aqui dois. Aí a gente vai começar com essa cor aqui. Aqui eu vou começar fazendo seis correntinhas. Quatro, cinco, seis. Fecho na primeira aqui com um ponto baixíssimo. Aqui eu faço três. Aí a gente vai trabalhar aqui um leque. De três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Três correntinhas. Vira o trabalho. Faz aqui um ponto alto em cima de cada ponto. E dentro do leque a gente faz um leque. São três carreirinhas só. Aqui ó. A gente faz os três pontos altos. Duas correntinhas. E repete três pontos altos. Aí aqui faz um ponto em cima de cada ponto. Assim. Três correntinhas. Vira o trabalho. E faz tudo de novo. Faz um ponto alto em cima de cada ponto. E dentro do leque a gente faz um leque. E aí a gente faz só isso. Corta a linha. Pra gente continuar aqui a última carreira com a nossa linha branca. Aqui dentro eu vou fazer o leque. Três pontos altos. Três correntinhas. Três correntinhas. Três pontos altos. Três correntinhas. Eu vou finalizar aqui essa carreira. E eu já volto pra gente continuar. Fazendo a última carreira com a linha branca. Agora vamos fazer a última carreira com a linha branca. Eu entro aqui onde a gente fez as seis correntinhas. Laço a minha linha. Faço aqui dentro três pontos baixos. Aqui eu vou trabalhar. Já escondei nessa linha. Na lateral eu pego no ponto alto. E nele eu faço três pontos baixos. Dois. E três. Vou no próximo. Faço também três pontos baixos. E aqui eu já vou esconder nessa linha. Vou nesse último aqui e faço três pontos baixos. Agora aqui eu faço três correntinhas. Entro aqui nesse ponto alto e faço um ponto alto. Agora eu faço três correntinhas. Laço o ponto. Faço um ponto baixo formando picô. E vou fazendo assim. Um ponto alto. Três correntinhas. Laço o ponto. Faço um ponto baixo formando picô. Vou fazer essa sequência até chegar aqui no final. Fazendo um ponto alto. Três correntinhas. Laço o ponto. E faz um ponto baixo. Chegando aqui no meio eu faço só um ponto alto também. Chegou aqui no último ponto eu faço um ponto alto. E aqui eu deixo fazendo um ponto baixo. Três pontos baixos. Entro nesse faço três pontos baixos. Igual eu fiz aqui desse lado. Aí quando chegar aqui nesse último faz um ponto baixíssimo e corta. Já deixo um pedaço de linha pra fazer a costura. Finalizei aqui. Ficou assim ó. Aí já tem outras duas aqui. Agora a gente vai costurar. Pegar aqui a base. Eu vou colocar aqui a minha e vou costurar. Agora a costura é simples. É só entrar aqui ó. Nos pontos. Caminha um pouco ó. Entra. E vai costurando assim por toda a volta. Eu vou costurar a minha aqui e eu já volto. Eu costurei aqui ó. Ficou assim. Agora aqui é o lado mais largo ó. Que é aqui que a gente vai costurar. A asa. Tá vendo ó. A gente costura mais ou menos no meio. E do outro lado também a gente costura a outra. Aí aqui é o lado mais fino ó. Vou botar assim pra vocês verem. Aí é nesse lado aqui que a gente vai costurar a cabeça. Então eu vou costurar a minha aqui ó. Achei assim. Aí eu vou costurar aqui ó. No meio aqui ó. Desse lado mais estreitinho aqui ó. Esse lado. Então eu vou costurar aqui em cima da carreira. No finalzinho aqui ó. Da carreira branca. Mas já em cima aqui da carreira amarela. Segura assim ó. E vou costurando. Vou dando a volta aqui costurando. Costurei aqui ó. Agora como eu falei pra vocês. Eu vou costurar as duas asinhas. Vou costurar uma aqui. Nessa posição assim ó. E a outra eu vou costurar do outro lado. E o rabinho a gente vai costurar aqui atrás ó. Desse jeito. Então eu vou costurar as minhas aqui. E vocês também se quiser pode colar. E eu já volto com vocês. O meu espaço aqui é pouco. Não tem como costurar pra vocês. Em vídeo. Mas é sempre ó. Você vai costurar em volta dessa corzinha branca aqui ó. Então a gente fez o acabamento. Então eu vou costurar aqui. Eu já volto. Já finalizei aqui ó. Como vocês podem ver. Colei aqui o lacinho. E ficou assim ó. E esse foi o nosso trabalhinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aqui mais essa aulinha. E essa aqui também preta. Com branco. E fique tudo escondeu. E até a nossa próxima aulinha. Com mais um passo a passo. Tchau. Tchau. Tchau.